Olá, meninas! Bem-vinda ao canal! Esse é o nosso quarto vídeo fazendo o corte costura e a modelagem desse short clochar. Nós vamos fazer, nesse vídeo de hoje, um passante. Como é que eu vou fazer? Nós vamos dobrar o nosso passante, tanto de um lado quanto do outro, como se fosse um viés, ok? Esse passante tem 5 cm de largura por 40 cm de comprimento. Nisso que eu fiz essa dobrinha, tanto de um lado quanto do outro. E depois eu dobrei novamente, como se fosse aquela tira de viés. Se você quiser passar ela com ferro antes de ir pra máquina, você pode fazer assim, dessa forma. Porque, dependendo do tecido, ele não cria vinco. Daí, você vai passar uma costura reta, despontando um lado do seu passante. E aí, sem retirar até o nosso passante mesmo da máquina, a gente já vai costurar o outro lado, pra ficar umas duas costuras, tanto de um lado quanto do outro, do nosso passante. E ele já foi costurado, tanto de um lado quanto do outro. O meu passante está praticamente pronto. E aí, eu vou cortar ele, vou dividir ele em 7 cm de comprimento, cada um, tá bom? Aí, eu vou marcando 7 cm. E vou cortando ele, até eu ter 4 passantes. Porque o nosso short clochar, ele vai levar 4 passantes distribuído na nossa cintura. Pra depois, a gente colocar aquele laço bem bonito na nossa cintura, aquela faixa. Então, a nossa bermuda está aí. Eu tô mostrando, né, o elástico que eu fiz, que eu coloquei um elástico de 5 cm de largura. Eu coloquei já um finete no meio. Vou colocar o meu passante, vou posicionar ele dessa forma, como eu tô mostrando aí no vídeo. Eu dobro um cantinho, e dobro no outro, e posiciono ele dessa forma. Porém, como eu achei esse meio? Eu juntei a costura do meio da minha bermuda, do entrepernas, do gancho, do gancho, com a lateral, tá? Da minha bermuda. Daí, apareceu o quê? Um meio. Nesse meiozinho, eu vou lá, coloco um alfinete. E aí, eu vou fazendo isso, distribuindo nos 4 lados que eu tenho do meu short, tá certo? Batendo sempre a costura do meio com a lateral. Eu achei o meio dessa costura. Daí, eu já coloco um alfinetinho, porque vai me dar a direção aonde eu vou posicionar o meu passante, tá? Que aí, ele fica bem distribuído. Daí, eu, como eu falei, né, a gente pega a pontinha, vira um centímetro pra dentro, tanto na parte de cima, como na parte de baixo. E a gente vem com aquela costurinha de pêsseponto em cima dele, dá o retrocesso, tá ok? Cuidado pra o teu tecido, na hora que você for costurar, ele tá aberto, realmente, na sua máquina. E no tecido por baixo, pra você não costurar, né, a parte de baixo da tua bermuda. Tá bom? E aí, a gente vai contornando isso aí, costurando os nossos 4 passantes. Você que é novo por aqui, tá conhecendo o meu canal, garanta a sua inscrição aqui. Temos vídeos toda semana, vídeos de corte e costura, de modelagens, de acabamento. Deixa seu comentário aqui, se você tiver alguma dúvida. Daí, eu vou costurando em todo esse contorno. Passantes costurados, short e clochard prontíssimo. Olha como ficou. Tô mostrando aí o elástico e os nossos passantes. É uma diquinha bem rápida, tá? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.